O Centro Educacional São Francisco de Assis realizou na tarde desta segunda-feira uma live que marcou o início do ano letivo de 2021. O momento foi de interação apenas pela internet. A distância dos alunos é uma realidade enfrentada pela primeira vez no início de um ano letivo, por conta da pandemia. Com essa live, a gente está querendo chegar até nossas crianças, está colocando para eles que nós estamos aqui, que a gente está junto. Com esse momento, a gente quer se matar um pouquinho dessa saudade e dizer que a gente está aqui. Eles podem contar com a gente e a gente quer contar com eles também. A live oportunizou aos integrantes do centro dialogarem com os assistidos. Ao longo das atividades, as aulas serão realizadas no modelo híbrido, parte presencial, parte à distância, pois alguns alunos não têm aparelho de telefonia celular. Atualmente, o Centro Educacional São Francisco de Assis conta com aproximadamente 150 crianças assistidas. A gente vai tentar socializar com eles nessa questão online para aqueles que têm essa condição de acompanhar online e com aqueles que podem estar vindo. A gente vai ver esse momento com eles direitinho. Todas as atividades que serão desenvolvidas seguem rigidamente as normas sanitárias. Nós queremos que esse ano letivo seja produtivo. Sabemos que estamos em um ano turbulento. Porém, nós escolhemos esse tema para refletir nessa live de abertura justamente para dar esse sentido do acolhimento, do cuidado e da educação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.